Olha o perigo, posto de gasmina aqui, um incêndio aqui atrás, colado no posto, do lado do barriga verde aqui. Não, porque o mato que tem lá é pouco, é todo murado, né? Não pegou na casa não, né? Pegou só, tá pegando só na parte daquele zinco ali, ó. Não, porque...